Opa galera, beleza? Olha aí o grampo que eu fiz aí, grampo para madeira, aqui é o rolamento, a barra roscada, chapa, só dei uma porca aqui, é bem simples, aqui está a outra parte dele, aqui embaixo vai, como todo mundo sabe, vai um pedaço de madeira ou ferro, só isso, beleza?